A pressão aqui não é diferente da escola. Lá as merendeiras também têm que entregar o lanche no tempo certo, só que para mais de 300 alunos. Essa correria daqui do concurso é a mesma da escola? Ah, tem hora que é porque a gente faz bem, faz muito, né? A gente faz 300 e tantos. Essas merendeiras e merendeiros trabalham nas cozinhas de colégios estaduais de Goiânia. E a maioria das receitas que são apresentadas no concurso Sabores da Escola, que é idealizado pela Secretaria Estadual de Educação, é feita para os estudantes também. A Santana trabalha na escola professora Louzinha de Carvalho e trouxe um cardápio que os alunos amam comer. É lasanha da Índia. Eles amam essa receita, né? Porque ela é feita com milho verde, né? E presunto, queijo, a massa da lasanha, cebola, tomate, que a gente tem que usar os produtos da agricultura familiar. Então a gente optou pelo milho verde e o tomate e a cebola. Os pratos estão prontos, cheirosos e lembrando, gente, que esses pratos aqui são servidos na rede estadual de ensino. A banca julgadora está aqui, agora vai começar o julgamento. A banca é formada por dois alunos da rede estadual, o coordenador do ensino de Goiânia, uma nutricionista e também um chefe de cozinha. Só que o resultado, ele não sai hoje. Depois vai ser divulgado a ganhadora ou o ganhador desse evento, que vai concorrer a final no dia 5 de novembro, onde será escolhida a melhor merendeira ou merendeira do estado. Na hora de servir os jurados, a preocupação maior era com o chefe de cozinha. Muitos nunca tiveram essa avaliação profissional. A gente percebe o carinho que elas fazem, a dinâmica que elas têm na cozinha, de sobressair com os alimentos que elas têm também, a qualidade que elas fazem, o desenvolvimento é muito bacana. Para eles, o amor é um ingrediente essencial para quem faz comida em escolas, além da responsabilidade de alimentar crianças e adolescentes. É uma responsabilidade muito grande, mas a gente que trabalha com culinária, normalmente você vai ouvir 90% das pessoas que trabalham com comida, trabalham com amor. E a gente trabalha com muita dedicação, a gente trabalha com muito carinho, com muita atenção. É muito amor que a gente coloca. Esse ingrediente é invisível, mas ele vai? Vai, vai e muito mesmo. E tudo que a gente faz é com carinho, né? Já pensando nos meninos. Essa etapa é apenas em Goiânia. Já foram outras duas cidades. Só aqui foram inscritos 36 profissionais. Todas as receitas estarão no livro que será lançado pela Seduc. E tudo que a gente faz é 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 que a gente faz